Chegar a encomenda do Diogo, da Dione Bazar Mais uma vez, deu tudo certo Tudo correu dentro do prazo normal Tô abrindo aqui pra gente conferir Foi taxada a mercadoria, certo A taxa saiu em torno de 170 reais Só um instantinho Pronto aqui Abrindo, são Tem Uns nove perfumes Mont Blanc, Lagène Esse é o Mont Blanc, Emblem Lady C Cignac Zarrô Tem vários aqui Tudo correu perfeito, Diogo Diogo é o melhor Redirecionamento Dos Estados Unidos pra todo mundo Perfeito Perfumes perfeitos, originais Tudo correu Perfeito Em tempo recorde Certo Tudo Tudo nos conformes Pode confiar que o Diogo Azevedo, da Dione Bazar É 100% Valeu Diogo, um abraço Tchau 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 Obrigado.